Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a sandalinha andeia. No tamanho de 11 centímetros, ó, tá vendo? 11 centímetros aproximadamente. Que tamanho que serve, Ara, esse tamanho? Olha meninas, eu não digo que a partir de 10, 11, 12, eu não falo que serve de tanto a tantos meses. Por quê? Porque isso vai variar de bebê para bebê. No caso, essa cliente que encomendou essa sandalinha, o bebezinho estava com 9,5, aí então eu sugeri pra ela no tamanho 10, se ela quisesse usar bem já pra agora, 11 ou 12. Ela escolheu no tamanho 11 e aqui está, tá? Então, eu vou estar mostrando pra vocês aonde foi que eu modifiquei, aonde foi que eu mudei as quantidades de ponto. Então, vamos lá. O que vamos precisar pra essa sandalinha? Agulha de tapeçaria pra estar costurando, tá? Aqui eu tenho aqui a agulha normal, mas pode ser tapeçaria, né? Se você quiser colocar uma só linha de EVA dentro da sandalinha, não é obrigatório pôr. Esse aplique aqui, ó, é do recebido do Emílio, são essas florzinhas, ela permaneceu escolhendo deixar a florzinha, né? Esse aqui é o código pra caso você queira adquirir, ó. Aqui na descrição do vídeo tem o contato de todas as parcerias que eu tenho. Velcro, tá? Do mesmo tamanho da de 9 centímetros, que já tem aqui no canal e eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês que ainda não assistiram. Corra lá e assista, já tem a de 9 centímetros, ó. Então, eu cortei o velcro aqui num tamanho de 3,5 aproximadamente, né? Esse aqui é o lado fofinho e esse é o lado espinhoso. Então, você pode cortar os dois, tá? Do mesmo tamanho. Depois eu cortei eles no meio. O velcro que eu tenho, que eu uso, é esse aqui, ó. Ele tem de largura aproximadamente 2 centímetros. Então, eu sempre corto ali no meio e ele acaba ficando aí aproximadamente com 1 centímetro de largura, tá certo? É, tesoura, agulha 1.75, eu utilizo essa, a de 1.75, tá? É, o que mais? Colas, pra colar o aplique, você pode tá usando cola de silicone ou tec bond. Onde vai do seu gosto, o que você vai pôr. As minhas etiquetas é a Cliques Etiquetas que faz. Tem aqui na descrição também do vídeo o contato dela, tá? E vou tá fazendo com linhas 100% algodão de tex 295. Se você tiver 300, também pode usar. Você vai usar dois fios se as tex for 145 ou 151. Aí, você usa dois fios pra tá fazendo e vai dar o mesmo tamanho. Então, vamos lá trabalhar? Já estou aqui com as solinhas prontas de 11 centímetros, tá? Já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aparecendo aqui em cima pra você. No caso, você vai fazer quatro solinhas também da cor que você for fazer, tá? Eu já tenho duas aqui e duas já está na sandalinha. Então, o que que nós vamos fazer agora de início? Igual o outro, nós vamos marcar a parte da frente já. Então, vamos lá, cortei aqui quatro pedacinhos de fios já, né? Pra tá marcando a parte da frente. E então, vamos localizar aqui, aqui a frente da solinha e aqui a parte de trás. Então, vamos localizar aqui o aumento, tá vendo, ó? Aqui está o aumento, né? Dessa fileira. Esse aqui é o Vzinho. Então, eu vou vir aqui, ó, na primeira, ó, o Vzinho aqui, eu vou vir aqui, ó. E vou marcar, tá? Aí, vou contar aqui, ó. Opa! Trompei aqui tudo. Aí, vou contar aqui da onde eu marquei, ó. Um, dois, três, quatro. E vou puxar a linha aqui novamente. Essa marcação é a mesma, tá? Só lembrando. Então, aqui, ó, vamos pular uma, duas casinhas. Na terceira, eu vou introduzir a agulha. Vou puxar aqui o meu fio, tá? Aí, vou contar um, dois, três, quatro também. E vou marcar. Ó. Marquei um lado, tá? Agora, eu vou marcar aqui o outro lado. Vou localizar aqui o Vzinho do aumento. Vou vir aqui e vou marcar. Marquei. Vou contar um, dois, três, quatro. E marco aqui novamente. Tá? Ó. Aí, eu venho, conto uma, duas casinhas. Na próxima, introduzo aqui a agulha. Marco. Tá? Conto um, dois, três, quatro. Marco novamente. E esse aqui, você pode deixar reservado, tá? Já pra depois que a gente fizer essa parte da frente, já vamos estar costurando. Agora, nós vamos fazer o quê? Essas tirinhas aqui, tá? É na cor rosa que a cliente escolheu. E aqui é um rosa bem forte, puxado por vermelho. Então, vamos estar fazendo essas tirinhas. Vamos iniciar com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer mais uma. Venho na terceira e faço um ponto baixo. Então, aquelas duas correntinhas já contam como se fosse um ponto baixo. Então, um, dois, três pontos baixos. Viro a linha para fora e volto fazendo pontos baixos. Tem que ficar com quatro aqui, né? Então, aqui, ó, três, entro dentro daquelas duas correntinhas e faço a quarta, tá? E aí, viro o trabalho aqui com a linha para o lado de fora e volto fazendo, opa, pontos baixos. E vou fazer até atingir dez carreiras, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as dez carreiras, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Viro o trabalho com a linha para fora. Faço um ponto baixo, dois pontos baixos. E aqui eu vou fazer uma diminuição de ponto baixo. Então, como eu faço? Introduzo a agulha, puxo. Venho aqui na próxima casinha. Puxo outra laçadinha. E puxo assim, viro o trabalho com a linha para o lado de fora. Faço aqui um ponto baixo e mais uma diminuição. Novamente. E aí, se você contar, vai ficar duas casinhas. Uma, duas. Então, aqui você já pode arrematar, tá? Que é a primeira que a gente faz, arremata. E vamos fazer a próxima. Novamente. Já tô com a laçadinha aqui. Vou iniciar com... Quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Faço mais uma. Venho na terceira. Faço um ponto baixo. Outro ponto baixo. E outro ponto baixo. Tem que ficar com quatro. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui os pontos baixos, né? Um. Dois. Três. Molinha. Entro dentro daquelas duas correntinhas. Quatro. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo aqui pontos baixos. Também vou estar fazendo dez carreiras, tá? Vou fazer aqui as minhas dez carreiras. E quando eu tiver com elas prontas, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as dez carreiras. Vou virar o trabalho com a linha para fora. Venho aqui e faço um ponto baixo. Outro ponto baixo. E a diminuição. Tá? Viro o trabalho com a linha para fora. Um ponto baixo. E aqui a diminuição. Então, ficamos com duas casinhas também. Tá? Viro o trabalho com a linha para fora. Faço uma... E dois pontos baixos. Tá? Agora, eu vou pegar esse aqui. Né? Eu vou até colocar assim, essa linha aqui assim já. Pra me esconder ela. E vou fazer aqui, ó. Vou entrar aqui na primeira casinha. E vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Assim. Vem aqui no próximo. Aqui no próximo. Outro ponto baixo. Opa, peguei errado aqui. Aqui. Outro ponto baixo. Então, se você encontrar, ficou dois aqui e dois aqui. Quatro. Esse aqui já conta uma carreira, né? Viro aqui o trabalho com a linha para fora. Faço mais uma carreira de ponto baixo, ó. Uma. Duas. Três. E quatro. Viro o trabalho. Volto fazendo ponto baixo, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Então, já fiz três carreiras, né? Uma, duas, três. Vou fazer a quarta carreira agora, ó. Então, esse meinho aqui, ele tem que ficar com quatro carreiras. Então, aqui já fiz as quatro carreiras. Vou cortar essa linha aqui pra não ficar mais fio zarada, né? Já tá dando formato aqui. Agora, vamos fazer a próxima tirinha. Então, viro o trabalho com a linha para fora, venho aqui e faço um, dois pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora, faço aqui um, na mesma casinha, dois pontos baixos. No próximo, um, dois pontos baixos. A mesma coisa. Então, já fizemos uma, duas carreiras. Agora, vamos fazer mais uma carreira aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Viu? Já atingimos quatro pontos baixos. Então, aqui já fiz uma, duas, três. Eu preciso fazer mais nove carreiras, né? Então, eu já fiz uma, duas, que foi onde eu fiz a primeira. Depois, o aumento. Agora, a terceira. Tenho que fazer mais nove. Porque aqui, se você perceber, totalizou doze carreiras, né? Dez normal e duas fizemos diminuição. Então, aqui também tem que totalizar doze carreiras. Então, eu já fiz uma, duas, três. Vou fazer o restante e volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas. Fiz as doze carreiras. Então, eu já vou cortar aqui e arrematar, tá? Então, eu já fiz aqui, arrematei. Agora, eu vou fazer aqui a próxima tirinha. Ó, ficou um Y, tá vendo? Então, eu vou pegar aqui a minha linha, fazer a laçadinha. Do jeito que ele tá aqui, ó, que eu arrematei pra cá, eu vou começar aqui, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, tá vendo? Ó, os outros dois pontos baixos, casinhas. Vou entrar aqui na primeira. Ai, meu ponto, ele tá bem apertado. Aqui. Então, eu faço aqui uma, duas correntinhas, que eu já faço como que equivale a um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, tá? Viro o trabalho com a linha para fora. Na primeira aqui, eu vou fazer o quê? O aumento de ponto baixo, né? Um aumento de ponto baixo. Ó, vou fazer aqui um, dois, venho dentro das duas correntinhas, faço um e dois também. Então, já corto aqui também esse fio. Então, já fiz duas carreiras, né? Uma, duas, e agora eu vou fazer mais dez, pra totalizar doze. Vou fazer e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui as doze carreiras. Agora, eu vou até deixar aqui a linha, pra mim poder tá costurando já na solinha, tá? Então, aqui, ó, já vou arrematar. Vou passar a linha na agulha e volto com a solinha já, pra gente começar a costura. Pronto aqui, meninas. A mesma coisa que eu falo, você vai olhar de início, sim, e vai dizer, Nossa, tá tudo torto, né? E tal. Mas, meninas, a gente nem terminou ainda pra tá falando que tá torto. Então, primeiro a gente temos que terminar, pra depois começar a falar se tá torto ou não tá. Tá bom? Então, ó, pra você que não tem uma agulha de tapeçaria, mas tem uma agulha que a linha passa tranquilamente aqui. Você, em vez de costurar com essa ponta, pra não tá enfiando assim na linha e tá acabando entrando errado, passa com a parte de trás, assim como eu estou usando. Então, aqui você pode começar tanto pro lado de cá, como pra esse lado aqui. Vai da sua preferência, tá? Eu vou começar por aqui. Então, aqui eu vou introduzir a agulha aqui onde eu marquei, tá? Nessa primeira eu só passo, e nas outras eu subo e volto. Igual, é... Então, como eu já sei que é quatro, posso tirar aqui. Igual as outras costuras. Então, aqui já foi uma, duas, venho aqui, passo entre as duas laçadinhas, ó, e pego aqui as duas laçadinhas do próximo, da próxima casinha, ó. Tá vendo? A primeira já tá aqui. Aí, eu venho aqui na segunda, vou puxar e vou entrar no mesmo lugar. É isso aqui a costura, gente. Essa parte da costura é a mesma coisa das outras sandálias pra quem já fez. As outras sandalinhas que eu costuro, tá? Então, aqui já fiz aqui as quatro. Ó. Aí, eu vou vir aqui, né? Eu sempre faço esse acabamento aqui pra linha não tá escapando. Faço assim. Aí, eu vou vir aqui no próximo. Ó, bem aqui perto do próximo. Eu vou fazer o mesmo procedimento, só na hora de eu puxar, não puxar a linha e a sua linha ficar engroviada. Então, tá vendo? Ó, deu um espaço aqui folgado. Vou entrar aqui na primeira, onde marquei. Já pode tirar. E vou... Costurar aqui do mesmo jeito, ó. Passei nas duas laçadinhas. Vou passar entre essas duas laçadinhas aqui do ponto baixo. Opa. Deixa eu entrar novamente. Aqui. Assim. Vou mostrar só esse lado e o outro... Não vou mostrar, porque daí já tá fácil pra fazer o outro lado também. Ó. Aqui. Aqui. Aqui na terceira. E aqui. E aqui nessa última aqui, na quarta. Entro. Volto. Opa. Volto aqui no mesmo lugar. Tá? Aí, esse fiozinho, eu pego a agulha 1.25 e vou puxar ele aqui pra baixo, tá? Então, eu puxo aqui pra baixo. Eu faço só assim, só pra não ficar atrapalhando. Ô, meu Deus. Aqui, ó. Tá? Pra não ficar atrapalhando. Esse aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento, ó. Vou fazer uma laçadinha aqui. Pra na hora que eu for pro outro lado, não puxar a solinha. E aí, igual eu fiz na outra. Vou dando um espaço... Vou dar até do outro lado. Assim, sem puxar a linha muito. Dando um espaço, uma folga, tá? Se você ver, ele vai ficar bem folgado aqui, assim, ó. Pra na hora que eu for moldar, ou colocar a palminhinha, não repuxar a solinha. E aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento. Aqui pertinho, faço esse mesmo procedimento aqui, ó. Ó. Passo aqui e começo a costurar novamente. Aí, eu vou fazer o mesmo acabamento com essas linhas aqui, tá? Vou costurar o meu aqui e volto pra gente continuar. Bom, agora iremos fazer a parte do dedinho. Então, eu vou deixar um pedaço de linha que eu sempre deixo pra tá fazendo aquele acabamento, né? Do aqui a laçadinha. Esse que eu vou estar fazendo vai ser o pé, no caso aqui, ó. Vou virar assim pra vocês. Esse aqui é o pé esquerdo, esse é o pé direito que eu vou fazer. Já fiz o pé esquerdo, vou fazer o pé direito. Então, se fosse fazer o pé esquerdo, né? Aquele mesmo esquema. Seria pro lado de cá, o fechinho pro lado de cá. Olha, ele tão grande que quase nem cabe aqui, ó. Que... Na tela do celular. Então, aqui, ó. O pézinho direito aqui. Esquerdo, perdão. E o fecho pra cá. Então, você... Se fosse fazer o pé esquerdo, você localiza... Iria localizar aqui os cinco pontos altos juntos. Iria entrar no primeiro daqui pra cá. Entre o primeiro e o segundo no meio. E aqui no primeiro aumento. No meio do primeiro aumento, né? Então, como eu vou fazer o lado de cá, eu vou localizar aqui o primeiro aumento dessa carreira. Entrei aqui já no meio. E eu vou entrar entre aqui, ó. Dos cinco. O primeiro e o segundo também. Então, eu vou estar fazendo aqui, ó. O pé direito agora. Então, já tô aqui com a laçadinha. Eu vou pegar os dois fios juntos. Tá? E vou tá iniciando aqui, ó. Passo ele aqui pra baixo. Aqui, assim. E vou tá fazendo aqui, meninas. Esse primeiro aqui, ó. Eu não conto, tá? Porque ele é só pra gente iniciar. Então, eu não conto ele. Eu vou fazer aqui, ó. Uma, duas, três. Opa, minha linha esgaçou. Quatro. Cinco correntinhas pegando os dois fios, tá? Então, aí, esse pequenininho eu já tiro ele aqui pra baixo, ó. E esse é do novelo. Onde eu vou continuar fazendo. Então, agora aqui eu vou fazer o quê? Uma, duas correntinhas. Que já vai equivaler como se fosse um ponto baixo. Venho aqui na terceira correntinha e faço um ponto baixo. Tá? Ó. Faço aqui um ponto baixo. Então, aqui ficou, no caso, duas correntinhas que valem um ponto baixo e um ponto baixo. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui no primeiro eu vou fazer o quê? Um ponto baixo. Um ponto baixo e outro aumento de ponto baixo. Tá? Ó. Minha linha tá esgaçando. Deixa eu arrumar aqui. Então, aqui, ó. Dois pontos baixos, né? Junto na mesma casinha. Vou entrar aqui dentro daquelas duas correntinhas aqui e vou fazer a mesma coisa. Um. Dois pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixo. Que vão ficar quatro. Um. Dois. Dois. Quer dizer, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Certo? Ó. E agora, se você for contar, nós vamos contar da onde fizemos aqui os dois pontos... A correntinha e um ponto baixo, vamos contar a partir daqui. Então, já temos uma, duas, três carreiras. Aqui eu preciso fazer vinte e seis carreiras. Eu vou fazer as vinte e seis carreiras e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Fiz aqui as vinte e seis carreiras. Agora, eu vou até deixar aqui já um pedaço da linha aqui pra costurar. Aquela voltinha onde passa o... O fecho, o negocinho do fecho. Então, arrematei aqui. E aqui, aquele mesmo processo que eu fiz na outra. E faço nas sandalinhas de dedinho, né? Vou estar passando aqui a minha linha pra tá... Eu acompanho aqui as laçadinhas, né? Da correntinha. Faço aqui, ó. Aí, desço aqui novamente. Isso aqui, gente, se você não quiser fazer, você não precisa tá pegando as duas pernas, tá? É um acabamento meu. É um toque que eu gosto de colocar nas minhas sandalinhas. Então, aí, já cheguei aqui perto. Eu vou passar o fio aqui pra baixo. Passo aqui por outro lado. Enrolo, né? Eu enrolo aqui. Eu não tenho quantidade de... Que eu vou enrolar, ó. Que não tem quantidade. Eu só vou enrolando e vou olhando do jeito que vai ficando. Né? Até dar um acabamento bonitinho. Então, eu vou enrolar o meu aqui. E volto pra mostrar como é que finaliza aqui, tá? Pronto, meninas. Desenrolei aqui, né, ó. Agora, eu vou passar a linha aqui para baixo. No mesmo lugar aqui onde é a parte do fecho. E arremato ela aqui embaixo, escondendo aqui embaixo. Do mesmo jeito que eu fiz os outros arremates. Nunca soltou, nunca tive problemas, tá? Então, eu vou arrematar o meu aqui. E volto pra gente tá costurando a voltinha da onde passa o fecho. Pronto, passei a linha aqui na agulha. Agora, eu vou costurar. Como eu vou fazer, ó. Eu vou contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. E vou dobrar. Ó. Tá? Aí, agora, eu vou costurar. Eu sempre procuro costurar nessas laçadinhas aqui que fica na linha, ó. Tá vendo? Procuro costurar por aqui. Juntando elas aqui, né? Então, eu venho aqui na... Aqui, ó. Passo uma. Eu venho aqui na outra laçadinha. Passo aqui. Talvez você não consiga enxergar por causa... Da linha e desse esfoque do meu celular. Que ele sai, sai, sai. Ele mesmo regula automático. Isso não sai. Não tem como tirar isso. Ó. Assim, tá vendo? E aí, eu vou arrematar. Já costurei aqui. Vou arrematar e volto pra gente tá fazendo a parte do calcanhar. Bom, meninas. Peguei dois pedacinhos de linhas, porque vamos marcar também, né? A parte do calcanhar. Então, aqui no calcanhar, eu vou localizar aqui, ó. O aumento dessa carreira. Depois desse aumento, eu vou contar um, dois, três, quatro pontos altos. E vou marcar assim. Aqui também, eu trouxe um pouquinho mais pra frente, tá? Por que eu trouxe um pouquinho mais pra frente? Pra ele poder ter uma quantidade maior aqui nessa parte do calcanhar. Pra tá subindo um pouquinho mais a altura do calcanhar. Por incrível que pareça, eu ainda estou aqui com a sandalinha de nove centímetros. Então, eu vou tô colocando um do lado da outra pra vocês estarem acompanhando a altura do calcanhar, ó. Comparando. Olha aqui. Ó, tá vendo? Então, eu aumentei mais duas carreiras na parte aqui do calcanhar. Pra tá ficando maior a diferença, viu? Essa aqui é de nove centímetros e essa é de onze. Iguais, né? Porém, uma maior, outra menor. Então, vamos lá. E aí, eu vou vir aqui do outro lado também. Procuro aqui o aumento dessa solinha. Conto. Um, dois, três, quatro. Marco. Tá? E aqui, vamos trabalhar também com ponto baixo relevo. O ponto baixo relevo, já tem um vídeo aqui no canal explicando certinho. Vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês, tá? Pra vocês que ainda não sabem fazer o ponto baixo relevo. Tem uma outra opção também, nesse caso você não consiga, que você pode tá pegando somente a laçadinha de cima pra tá fazendo. No caso aqui, tá vendo? Tem duas laçadinhas. Você pode tá pegando essa de cima pra tá fazendo, né? A parte do calcanhar. Mas aqui, eu preferi fazer em ponto baixo relevo. Então, eu vou pegar a linha aqui, tá? Prontinho, meninas. Já fiz aqui a minha laçadinha. Então, aqui, ó. Como sabemos, pra tá pegando em cima, temos que vir uma casinha antes e passar a agulha assim, tá? Ó, aí você já pode tirar aqui a marcação. Vou puxar minha laçadinha aqui. E vou começar fazendo o que aqui? Duas correntinhas. Minha linha acabou desfiando. Deixa eu pegar novamente. É, tem umas linhas que eu vou falar. É só por Deus. Toda vez que você vai trabalhar, ela fica desfiando. Ó, aqui eu vou fazer uma, duas correntinhas que equivalem já a um ponto baixo. Né? E vou fazendo aqui o ponto baixo relevo. Tá, meninas? Ó. Tá vendo que eu comecei de cima pra baixo? Praticamente, eu tô trabalhando com a sua linha de cabeça para baixo, né? Então, ó. Eu vou fazendo até lá na minha marcação esse ponto baixo relevo, tá? Pronto, meninas. Cheguei. Vou até tirar aqui a marcação. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo ponto sobre ponto aqui. Em ponto baixo, tá? Vou fazer o meu até lá do outro lado. E volto quando eu estiver lá, tá? Pronto. Cheguei até o outro lado. Fiz um ponto baixo dentro das duas correntinhas. Vou virar o trabalho com a linha para fora. Vou voltar aqui fazendo ponto baixo. Ponto sobre ponto, tá? Eu vou e volto fazendo ponto baixo ponto sobre ponto. Essas quatro aqui, carreira, não vai ter diminuições ainda. Então, eu já fiz uma, duas, três. Quando eu voltar, eu já vou estar feito a quarta. Porque eu vou até lá o final e volto fazendo também ponto baixo. Ponto sobre ponto. Vou fazer a minha aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Cheguei até aqui no final, ó. Já tô com as quatro carreiras, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Então, agora eu vou fazer o quê? Vai ser as carreiras das diminuições. Quantas carreiras, Yara, você tem que atingir aqui? Pera aí que eu já vou olhar. Agora eu esqueci. Bom, aqui, como eu aumentei duas carreiras, tem que ter quatorze. Então, eu já fiz quatro carreiras. Eu tenho que subir aqui até atingir mais dez, pra totalizar quatorze. Então, essas dez, todas elas vai ser com diminuição. Tanto desse lado, quanto desse outro. Então, aqui, uma correntinha. Vira o trabalho com a linha para dentro. Pula a primeira casinha, vem no próximo. Isso é uma diminuição, tá? Vou fazendo pontos baixos até lá do outro lado. Quando tiver faltando duas casinhas, eu volto pra mostrar a diminuição de lá, como é. Ó, meninas. Duas casinhas faltam, ó. Uma, duas. Laça, entra, laçada. Vem aqui no próximo. Entra. E outra laçada. Fica três perninhas, puxa as três de uma vez, tá? Uma correntinha, vira o trabalho com a linha para dentro. Vai pular a primeira casinha daquela que é da diminuição e volta fazendo ponto baixo. Quando tiver duas casinhas lá, faz outra diminuição. Então, eu vou fazer o meu. Até eu já atingir quatorze carreiras, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui, né? Já vou arrematar, tá? E vou contar com vocês, ó. Uma do ponto baixo relevo. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. E aí, arrematei. Tá? Agora, vamos fazer aqui a carreira de ponto baixo, né? Do calcanhar. Bom, meninas. Aqui, vocês lembram quem fez? Eu distribuí nove pontos baixos. Aqui, agora, eu tenho que distribuir onze, né? Como subiu duas carreiras, eu subi mais dois pontos baixos. Então, eu tenho que distribuir onze. É igual aquele mesmo esquema. Aqui, você não vai contar. Você tem que contar daqui pra baixo. Tem que distribuir onze. Então, aqui, ó. Eu já estou aqui com a minha laçadinha. Eu vou vir bem aqui no comecinho, onde eu introduzi, onde eu comecei o ponto baixo relevo. E vou puxar. Tá, ó. Isso aqui, já vai contar como se fosse um. Tá? Então, vamos lá. Eu vou distribuir aqui. Não sei se vou acertar na primeira. Então, ó. Um, então aqui, um, dois. Três. Opa, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E... Onze. Onze. Tá? Consegui aqui de primeira. É bem difícil, mas consegui de primeira distribuir os onzes. Agora, eu vou vir aqui dentro dessa primeira casinha e vou fazer um, dois pontos baixos. Tá? Aí, eu venho aqui e faço pontos baixos normal, ó. Ponto sobre ponto. Opa, de novo eu tô trompando. Ó. Eu já tô escondendo aquela linha, né? Aqui. E aqui é a última casinha. Vou fazer o quê? Dois pontos baixos junto também. Tá? Ó. E agora, aqui do outro lado, eu também vou distribuir o quê? Onze pontos baixos. Então, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui de primeira de novo. Se eu acertar, beleza. Então, aqui já tenho... Eu vou fazer aqui já, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E aqui dentro, onze. Vão seguir de primeira. Então, agora aqui eu vou rematar, vou puxar essa linha aqui pra baixo. E essa outra aqui também pra baixo, pra tá arrematando, ó. Vou cortar, né? E vou tá puxando ela aqui pra baixo. Com a agulha 1.75. Igual eu fiz com as outras linhas, tá? Então, eu vou tá arrematando o meu aqui e volto pra gente tá fazendo as tirinhas do fecho. Vamos lá pra parte do fechinho agora, né? Se o dedinho tá pro lado de cá, o fecho tem que ser pro lado de cá. Então, já vamos fazer a parte menor pra gente não estar confundindo. Então, eu vou vir aqui. Eu vou localizar aqueles dois pontos baixos juntos. Estão aqui, né? Aqui, ele aqui, ó. Então, eu vou vir aqui, ó. Aqui é ele. Então, eu vou vir nesse. E vou contar daqui pra baixo. Quatro. Um, dois, três, quatro. E vou introduzir a minha agulha. Vou tá pegando aqui a laçadinha. Vou estar iniciando com uma, duas correntinhas. E sigo fazendo aqui uma sequência até atingir quatro pontos baixos. Então, aqui já tem uma, duas. Três. Quatro. Desculpa, tá, meninas? Por tá trompando na câmera toda hora. Então, eu já fiz aqui quatro pontos baixos. Viro o trabalho com a linha para fora. E volto fazendo pontos baixos. Aqui, eu vou fazer sete carreiras. E vou arrematar, tá? Que aqui é onde vai ficar a parte do velcro. Então, eu vou fazer aqui minhas sete carreiras. E volto pra tá iniciando a outra tirinha. Prontinho, meninas. Já fiz ali da partezinha do velcro, tá? Agora, vamos estar fazendo o outro lado. O outro lado, eu vou estar fazendo... Aqui, ó. Localiza os dois aumentos de ponto baixo. Nesse não, aqui no outro. Aqui tá o aumento. Nesse não, no outro do aumento. Então, agora aqui, introduz a agulha. Puxo uma. Duas. Ó, um, dois, ponto baixo. Três. E quatro. Volto aqui com a agulha, com a linha pro lado de fora. E volto fazendo pontos baixos. Meninas, aqui vou fazer... Quarenta carreiras. Sim, tudo isso. Uma. Geralmente, nesse tamanho, tem bebês que tem o pé bem gordinho e o tornozelo, às vezes, é bem grossinho. Então, vai ficar com uma folga bem boa pra mamãe, tanto deixar num tornozelo mais um pouquinho fino, como também num tornozelo mais um pouquinho gordo, ó. Aqui, eu acho que é um nível bom de tornozelo. Mas, se caso for um pouquinho mais gordinho, a mamãe pode soltar um pouquinho mais aqui. Caso vir a ser um pouquinho mais fininho, ela pode apertar mais aqui. Então, vai ficar um nível ótimo pra ela tá regulando, tá bom? Então, vou fazer aqui quarenta carreiras e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as quarenta carreiras. Já até arrematei, tá? Já tô passando aqui. Agora, meninas, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar o vídeo do de nove centímetros passando, tá? Porque vai ser a parte do acabamento, a parte que eu vou unir a solinha, a parte que eu vou moldar, que eu vou colar o velcro. O acabamento vai ser a mesma coisa do sapatinho de nove centímetros. Então, por isso, eu vou utilizar o mesmo vídeo aqui no final. Tá certo, meninas? Então, eu já vou ficando por aqui, tá? Eu espero que tenha ajudado vocês. Se vocês fizerem ela no tamanho onze centímetro, poste no meu grupo Aprendendo Crochê Cunharinha Nascimento. E coloca lá a sandalia André Garcia, esse tamanho onze centímetros, pra mim saber. Porque, às vezes, pela foto, a gente não consegue identificar o tamanho, tá? Porque fica a mesma coisa, o sapatinho, e aí a gente não consegue saber o tamanho se a pessoa não descrever lá. Tá bom, meninas? E é isso. Espero que tenha ajudado vocês. E até o próximo vídeo. Não saiam daí. Ficam aí pra vocês fazerem o acabamento. Unir a solinha, fazer o restante do acabamento dessa sandalinha. Então, tá. Um beijão. Fiquem aí pra assistir o acabamento. Tchau, tchau. Né? Vamos unir as solinhas. Ó, já passei aqui a tirinha aqui dentro. Vamos tá unindo as solinhas, moldando pra tá fazendo o acabamento. Agora aqui, eu vou unir a solinha com a mesma cor da solinha. Se você quiser passar outra cor, pode passar. Quiser passar o rosa, ó, essa cor creme, ou a cor que você estiver fazendo, pode passar. Não tem problema. Então, ó. O avesso pra dentro e o crochê pro lado de fora. Então, vamos unir assim. Como que você faz, Yara? Eu venho aqui, pego a linha, já dou uma laçada, né, toda. Dou uma laçada já. Vou pegar a sua linha aqui, ó. Você vê que ele vai fazer assim, né? Vamos unir ela assim. Então, você pode escolher qualquer lugar pra você começar. Eu, pra me identificar melhor, eu começo por aqui, ó. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó. Vou contar aqui, ó. Depois do aumento aqui, tá vendo? Ó, o aumento e os pontos altos. Eu vou contar depois do aumento. É, cinco pontos altos, ó. Um, dois, o aumento. Deixa eu pôr mais perto. O aumento. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou introduzir aqui a agulha. E aí, eu vou aqui do outro lado, procuro também o aumento. E quanto? Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. E vou introduzir a agulha nele. Deixa eu só conferir aqui, ó. O aumento. Um, dois, três, quatro, cinco. Introduzir em cima dele aqui, tá? E aí, vou puxar essa laçadinha. Essa laçadinha. Primeiro, eu puxo aqui. Puxo tudo, até passar a linha que eu deixei sobrando. E puxo de volta. Ó, assim. Tá vendo? Aí, depois, vem aqui. E vou fazendo ponto baixíssimo. Bom, menina, é o mesmo mistério. Você já deve saber como faz. Pra vocês que não sabem, é assim. E aí, eu vou unindo. Passo aqui. Entro aqui, ó. E puxo aqui um ponto baixíssimo. Ó, e vou fazendo. Aí, meninas. Eu começo por aqui. E vou fazendo tudo aqui na parte da frente, até chegar mais ou menos aqui. E aí, eu já vou introduzir essa solinha aqui dentro. A palmilhinha, né? Ou o negocinho de EVA. Vou fazer o meu aqui. Quando eu tiver chegando aqui, eu volto. Bom, meninas, ó. Cheguei até aqui onde eu falei que eu ia, né? E agora, eu vou pôr o quê? A solinha aí dentro. Tá? Isso aqui vai ficar até perto de vocês. Vou pôr a minha aqui dentro. E vou continuar unindo. Até chegar aqui do outro lado. Aí, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Já cheguei aqui. Agora, eu vou cortar a linha. Vou aqui puxar. Tá? O meu arremate aqui é o mesmo das outras sandalinhas. Depois que eu cheguei aqui no final, pego a agulha 1.75. Entro aqui, ó. No meio dessa laçadinha. E puxo a linha aqui pra dentro. Tá? Não aperto muito pra não apertar aqui na lateral. E escondo essa linha aqui pro lado de dentro. Até hoje também, nunca tive problema com esse meu arremate. Já tenho aí, beirando, uns 4 anos. Sei não, hein? Eu faço sapatinho. Então, agora, vamos fazer o quê? Moldar. Chegou a hora de moldar o sapatinho. Pega a misturinha. Dê uma leve burrifada neles. Uma umedecida. Não tem chance de tirar aqui pra não... Peraí, deixou. E aí, você vai moldar. Isso aqui é você e o seu sapatinho. Tá? Eu sempre começo pela solinha. Olhando se tá alinhada. Olha aqui de dentro também. Né? Eu sempre faço isso aqui, ó. Coloco o dedo aqui e dou uma apertadinha. Porque daí ele vai ficar... Às vezes, ele fica largo. Porque a gente fica puxando, né? Então, aí, ele assim vai dar uma ajustada da largura da palminhinha que colocamos aqui dentro. Ó. Aí, você vai moldando. Se você tiver aqueles moldezinhos de acetato que colocam, as meninas colocam pra moldar, pode tá colocando também, né? Eu tenho aqui, mas eu tô moldando de mão pra mostrar como é que molda, caso você não tenha. Então, ó. Aí, você vem aqui. Ajeita aqui, ó. Se você quiser dar uma espichadinha, só pros pontos se alinharem. Né? Aqui também, dá uma ajeitada. Aqui. Aqui também. Ó. Assim. Eu dou uma levemente puxadinha assim, né? Só pra os pontos ficarem todo bonitinho alinhado. Ó. Já tá quase moldando. E aí, você vai deixar secar pra tá fazendo o restante dos outros acabamentos. Pra tá colando o velcro. E colocando, tá? Então, eu vou deixar a minha secar e volto pra gente continuar. Ó, meninas. Aqui, ó. Peguei uma linha da mesma cor da solinha. Tá? E a agulha. Vou estar fazendo aquele esquema do dedinho aqui. Pra não tá subindo quando o bebê encolhe, segura o sapatinho e puxa. Então, eu tirei aqui a partezinha do fecho. Né? Eu vou introduzir a agulha aqui. Aqui, você pode introduzir com a ponta, ó. Entre aqueles... Opa! Essa mosca perdida aqui. Entre aqui no mesmo lugar onde você entrou pra tá fazendo o dedinho. E aí, eu vou tá saindo aqui embaixo também, no mesmo rumo, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O primeiro aumento. Minha câmera balançando. Primeiro aumento. Puxo. Deixo o pedaço de linha lá. Volto aqui, ó. Aqui tá os cinco. Entre os cinco, volto. Pra sair lá do outro lado, ó. Aqui, ó. Ó. Tô saindo aqui com a agulha. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nó cego aqui. Tá? Vou dar um nozinho cego. Ó. Assim. Porque aí, eu perfurei a palmilhinha. A solinha que tava dentro, né? De EVA. E agora, toda vez que ele puxar, ele não vai se levantar, ó. Ele ficou preso aqui embaixo e aqui em cima. E esse restante de linha, eu vou enfiar aqui pra dentro do sapatinho mesmo, ó. Vem aqui. Passa aqui. Tô passando com a bunda da agulha, ó. Passa lá pra dentro. Sai aqui em algum lugar. E corta. Preciso comprar urgente. Olha a cabelo de tapeçaria. Essa aqui tá me furando toda. Né? Aí, se você quiser, pode pegar. Pra não ter todo o trabalho de novo, pega aqui a agulha de crochê. Já introduz aqui dentro. Sai aqui onde tá. Tive que apagar a minha luz, porque o celular tá descarregando. Né? Não veio a linha toda ainda, não. Eu acho que passando com a agulha fica mais fácil, né? Com a agulha de tapeçaria. Mas essa agulha que eu tô, é muito ruim. Acho que assim, pra mim, tá sendo mais rápida até. E pronto. Tá aqui dentro. Tá? Então, agora eu vou arrumá-la de novo. Mas agora aqui eu peguei a cola de Tecbond. Tá? Pra tá colando esse aqui. Eu vou passar a cola aqui, ó. No meio daqueles quatro, daquelas quatro carreiras que fizemos aqui, tá? Ó. Tô passando aqui a cola Tecbond. Se você quiser usar a cola de silicone, não tem problema. E na hora de você for mirar aqui pra colar, você vai deixar aquelas duas primeiras carreiras que fizemos, né? A primeira foi ponto sobre ponto, depois ponto sobre ponto. Meio pra frente, assim, ó. Ó. Aqui, ó. As duas carreiras, tá vendo? E vai colar assim, ó. Se você tiver com dúvida aqui na hora de colar, você pode tá colando com a cola de silicone. A cola de silicone, ela é mais flexível. Você consegue arrancar ainda, caso você colou tortinho. Já a Tecbond, não. Colou, colou. Bateu, colou. E vai ficar assim. Hum, parece que tá torto minha sandalinha. Vai começar de novo. Não terminamos ainda, tá? Então, vou passar aqui o fechinho de volta aqui dentro. Pra gente tá colando o que agora? O velcro. Tá? Os velcros. Então, cadê os velcros? Meus velcros tá aqui. Vou medir esse pequenininho aqui. Tem gente que costura o velcro. Fica a critério de vocês. A parte mais durinha vai ficar aqui. Então, eu vou medir aqui, ó. Cadê minha tesoura? Achei. Vou medir aqui. E vou cortar. Ó, tá vendo? Ficou assim. Com o auxílio de uma pinça, eu vou colar. Ajudar pra colar. Então, primeiro eu pego cola de silicone. Cola fria, cola de silicone. Cola fria, cola de silicone. E passo na parte do crochê. Tá? É pra colar bem mesmo, pra não ficar saindo. Então, eu passo aqui na parte do crochê. Ó. Com o auxílio da pinça, eu seguro aqui ele. E passo a cola Tecbond. No velcro. Bem nas bordinhas, bem nas bordinhas, né? E coloco aqui. A parte da voltinha. Fica assim, ó. A voltinha aqui. Né? Pra não ficar as pontinhas, não correr o risco de ficar arranhando a perninha do bebê. Opa. E tá colando. E deixa colando. E agora aqui, a outra. A mesma coisa. Vou passar aqui. Vou medir aqui, ó. Pra não passar cola demais. Então, tem que passar até aqui, assim. Não precisa ser muita cola, não, tá, meninas? Só pra dar uma... E aquela química, digo, uma cola com a outra cola. E colar pra caramba. O auxílio da pinça. Se a imagem estiver meio ruim, é que eu tive que desligar a luz. Porque eu tive que colocar o celular pra carregar. Senão, eu terminava de gravar. Pronto. Passei bem nas bordinhas. E venho aqui e colo também. Ó. Um e meio é a largura das tirinhas. Tá vendo, ó? Não fica nem passando pra fora. Sobrando, né? E nem faltando. Ficou certo? Então, vou deixar colando aí. Enquanto cola aqui, eu já vou colar a minha etiqueta. Yara, você cola sua etiqueta com o quê? Com cola de silicone. Tá? Eu vou colar a minha etiqueta. Eu colo as duas sempre pra mesma direção a etiqueta, lá, ó. Assim. Eu colo elas na mesma direção. Quando é na sandália. Já no sapatinho, eu colo no calcanhar, né? Muitas vezes. Então, aí, com o auxílio da pinça também, eu vou segurar aqui, porque fica mais fácil. Olha lá. Ela tá assim, ó. Então, eu tenho que colocar ele assim. Aqui. Já colei também, ó. Vou esperar secar isso aqui mais um pouquinho pra me tá fechando ela. Prontinho, meninas. Ó. Já secou, já coloquei. Ficou assim, ó. Ó, ela sem detalhe nenhum, né? Aí, você vai do seu critério, como vai enfeitar. Se quer pôr manta de estraz aqui na frente. Olha, vai de cada um. Eu tô louca já pra ver a criatividade de vocês. Yara, eu quero fazer maior. Ainda não fiz maior, tá, meninas? Assim que eu fizer, ou tiver um encomendo um tempo, eu venho e faço maior. Então, como você colou o apliquezinho que o Emílio te deu? Do recebidos. Mesmo jeito. Gente, eu sempre utilizo uma pinça pra tá segurando as coisas, né? Colei com cola tech bond. Coloquei cola tech bond. Passei até nesse spindicai aqui, ó. Pra ele colar bem no crochê. E coloquei aqui, ó. Bem aqui nesse meinho. Que eu achei uma gracinha. Que tinha ficado uma gracinha. E aí, ficou esse resultado. Essa sandalinha. Gente, eu tô apaixonadinha nessa sandalinha. Apaixonadinha na sandalinha. Olha que isso aqui. Olha que gracinha. Eu quero já ver vocês fazendo, postando no meu grupo do Facebook. Grupo do Facebook. Aprendendo o crochê com a Arinha Nascimento. Só tem o grupo do Facebook. Lembrando, meninas. Se vocês fizerem algum post no Instagram e quiserem que eu veja. Deixo um coraçãozinho lá pra vocês. Usem a minha hashtag. Arinha Nascimento. Hashtag. Cadê a minha caneta? Não acho agora. Achei. Usem lá, ó. Na Instagram. Hashtag. Arinha com Y. Arinha. Nascimento. Gente, que nome grande. E aí, eu vou lá na minha parte de hashtags. E dou um coraçãozinho pra vocês. Tá certo? Isso aqui é no Instagram. Então, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Nem vou pegar no sapatinho agora mais pra não sujar ele de caneta. Espero que vocês tenham gostado. Façam, apresentam pra cliente de vocês. Postem no meu grupo com várias outras cores que eu quero ver. Né? Grupo do Facebook. Beijão. Até mais no próximo vídeo. Tchau, tchau, meninas.